Eu já não sei como esconder Te amo e não consigo mais fingir Você me fez mudar Meu mundo agora é o seu E toda vez que eu cantar O verso é todo seu Eu tentei disfarçar Usei da distância, eu fugi Mas o coração não se engana Com olhos que não sabem mentir Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Se mais, às vezes eu pensando calado Sei que não tem fim Que tudo continue assim Eu tentei disfarçar Usei da distância, eu fugi Mas o coração não se engana Não Com olhos que não sabem mentir Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Se mais, às vezes eu pensando calado Sei que não tem fim Que tudo continue assim A nossa liberdade está presente nas ilimitações de nossos pensamentos Assim, não existe a distância Assim, não existe a distância Pois se os mesmos estão focados em ti Fazendo não se importar com promessas Pois foi o destino quem começou falando por si só As vezes eu me pego parado Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Se mais, às vezes eu pensando calado Sei que não tem fim Que tudo continue assim Às vezes eu me pego parado Admirando você É tudo o que eu sempre quis Se mais, às vezes eu pensando calado Sei que não tem fim Que tudo continue assim